Fala pessoal, aqui é o Wellington e hoje eu tô aqui vendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui no Fortnite, né, novamente. Bom, dessa vez a gente tá fazendo mais um parkour e o parkour é no mobile, tá, não é no mobilador, por mais que vai ter um vídeo específico de eu jogando no mobilador, vai ser muito da hora, eu não sei que dia que vai sair, se não eu já avisava pra vocês, mas provavelmente vai sair nessa semana aqui, né. Não sei direito, mas eu acho que sai nessa semana, se não sair nessa, sai na outra, né. Enfim, vamos prosseguir e eu acabei lembrando, galera, acabei fazendo uma coisa bem, tipo, foi sem querer, mas foi muito legal. Que acabou que a série de Fortnite começou no mesmo dia de que começou a série de Toy Story, velho, nossa, velho, muito legal. Então vocês vão estar aí acompanhando duas coisas muito legais aí no canal, né. E se eu não me engano, começou três séries juntas, não foi? Começou do Jumanji, do Fortnite e do Toy Story 3 juntos, os três juntos começaram. Vem, é muita, muita coisa pra vocês, né, boa. Começaram as três séries juntas aí e eu acho legal isso, né. Enfim, vamos lá, então. Ah, não, velho, na parte mais difícil de morrer, eu morri. Não sei se tu tá doido, tá, vou ter que passar nesse negócio aqui de novo, velho. Enfim, aí, boa. Aqui, eu vou ter que agachadinho voltar, né. Ah, não, posso vir aqui no cantinho de boa. Boa. Galera, já se inscreve no canal, tá, deixa o like, chupa, né, se tá chegando em mil inscritos também, me segue lá no Instagram que vai ter aí na descrição do vídeo e se inscreve nos outros canais que também vai ter aí na descrição do vídeo, chupa. Bom, não custa nada você se inscrever aí no canal e deixar um likezinho, fechou, que vai tá me ajudando muito, tá. E se eu vou fazer um vídeo, um vídeo especial, quando eu chegar em mil inscritos, eu vou fazer um vídeo de Fortnite bem especial, tá. Não sei, pode ser de Fortnite, eu tô pensando ainda, tá, eu tô pensando. Eu vou fazer um vídeo pra chegar num K, né, jogando uma hora de Fortnite e pode ser no especial de 1K, viu. Pode ser. No especial de 1K eu faço uma hora de vídeo de Fortnite, tá. E daí vai ser bem legal, vai ser no mobilador. E daí eu posso até jogar outro jogo, junto com o vídeo de uma hora de Fortnite. Enfim, eu tô pensando ainda no vídeo. Como que vai ser o vídeo especial de 1K, tá. Então, se inscreve aí que vai ter um vídeozão muito top, eu tenho certeza, viu. Bom, vamos lá. Vamos lá aqui. Aqui tem que acelerar, eu não gosto muito disso aqui não, viu. Ué. Tem que virar pra direita, depois pra esquerda, depois na direita de novo. Isso tudo em alta velocidade, senão os espinhos vão matar nós. Enfim, vamos lá. Ok, morri de novo. Ó, vamos com calma, acelerou. Ó. Hum. Dá pra eu pular. Dá pra eu... O pulo, ele também é meio... É... Oxê. Como que eu morri ali? Parece que a velocidade aumenta e o tamanho do meu pulo também aumenta, velho. Nossa, agora eu cheguei muito perto. Galera, é outra coisa. Vai ter... Eu vou começar a terminar a Wellington Land, né. Terminar não, né. Vai ser uma série longa. Mas... Ah, não, velho. De novo, cheguei no final e morri. Mas... Eu vou estar jogando no mobilador também, tá. Então, os vídeos vai ser... A maioria vai ser todos gravados no mobilador, tá. Acho que só os... Deixa eu ver quais... Nossa Senhora! Nossa, eu pulei uma fase. Caramba, deixa eu voltar aqui, beleza. Pra pegar essa moeda aqui, que é... Essa moeda aqui representa o nível, né. Ali, ó. Lá em cima tá mostrando. Seis... Acho que é oito de vinte, parece. Não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito, mas ali em cima tá mostrando. Enfim, ó. Já passei aqui direto. E... É... O Minecraft vai ser no mobilador. Vai ser gravado no mobilador. Alguns jogos aleatórios vai ser no mobilador. O Fortnite vai ser no mobilador. Free Fire. Eu vou pensar... Eu vou pensar porque o Free Fire... Ele é um pouco mais difícil do que o Fortnite. Eu não sei porquê. Eu nunca joguei o... Free Fire no mobilador, mas eu acho que é até mais difícil. Eu acho que é até mais difícil do que o Fortnite. Mas eu posso tentar. Posso tentar. Também tem o Stambul Guys, que eu gravei muito vídeo. No mobile, mas aí a continuação dos vídeos... Eita! Nossa, eu caí ali sem morrer. A continuação dos outros vídeos vai ser no mobilador. Eu acho um pouco difícil, porque eu já treinei. Eu já joguei o Stambul Guys no mobilador. Mas eu joguei só um pouquinho, mas agora eu vou treinar. Eu vou treinar com vocês para ver se eu consigo jogar no mobilador um pouco mais melhor. Enfim, vamos continuar aqui nessa missão, porque isso aqui está difícil. Isso daqui está difícil. Não dá para ver o meu nível. Parece que eu estou em um nível bem próximo do final. Parece que eu estou em 10 de 20. É tipo isso, eu acho. Estou na metade. Enfim, vamos lá agora, prosseguir. Ok. Aqui eu não estou conseguindo, vem. Eu passo ali sem morrer, mãe. Não dá para entender, viu? Eu estou tentando pular e chegar na do meio logo. Mas, pelo visto, vai ter que ser assim, na calminha. Ah, droga, eu morri. Mas, ó, vai ter que ser na calminha aqui, ó. Morri de novo. Tá, ó, calma. Pula aqui de boa. Ah, eu escutei falar. Eu escutei o Fiaspo falando numa live que vai ter uma parceria. Uma parceria com a Epic Games. E vai chegar no Fortnite. E a gente vai gravar esse evento. Teve muitos eventos, né? Teve do... Da Marvel, né? Já que chegou um monte de skin. Teve do Travis Scott, né? Enfim, teve muitos eventos. E agora a gente vai participar de todos, tá? Ou pelo menos tentar, né? Mas, enfim. O Fiaspo falou que vai chegar uma parceria aí, né? Junto com a Epic Games. E a gente vai ver que a parceria vai ser essa, né? Eu não sei o nome da empresa lá, né? Que vai entrar em contato com a Epic Games. Não é mais. A gente... A gente vai ver quando lançar, né? Enfim, vamos continuar aqui nosso parkour. Eu só tô conseguindo no primeiro. No primeiro eu já... Já peguei aqui, mais ou menos. Agora... Tem que pular pro segundo já. E isso tá complicado. E aí, será que a gente vai conseguir terminar esse mapa? A gente tá em que nível? Não tô conseguindo. Ah! A gente tá no nível 10. E nível 10 de 20. Ou seja, a gente tá na metade. Por isso que tá difícil. Tá na metade. Ó. Segundo. Não erra? Boa. Ó, ó. Tamo no 11 agora, véi. Muito bom. Eita. Agora eu fui burro. Ai, eu tentei direto, mas... Cara, eu acho que a gente não vai conseguir terminar esse vídeo. Porque... Mano. A gente tá no 11 ainda. Ó. Vamos nesse cantinho aqui, ó. Pra ver se vai. Foi. A não ser que a gente passe tudo muito rápido aqui. Tá, vamos lá. Ó, ó, ó. Pegou aqui. Ó. Hum... Tô sentindo uma leve dificuldade aqui, viu? Acho que vai ser meio complicado. Droga, véi. Ai, boa. Boa. Isso. Ó. Ó, aqui é meio tranquilinho, ó. Eu falo que é tranquilinho e morri, véi. Aqui. Mas é tranquilinho. Aqui, ó. É só vim aqui, ó. No cantinho. Ó. Boa. Vem no cantinho aqui, ó. Ó. Aí, chegou aqui, ó. Ó. Ó, pulou aqui. Beleza. Vai bem devagar, pra não cair. Tô no 15. Falta 5 fases. Dependendo da fase, pra mim, nesse vídeo. Ó. Ó. Mirou. Mirou. Foi. 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 Ok. Vai, vamos lá. Pula aqui. Mano. Complicado, viu? Aí. Pula aqui. E foi. Já foi. Ok. Chegamos nessa parte. Ainda falta mais um pouco. Mas eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, tá? Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.